Chegaram as férias escolares e para te ajudar a tirar as crianças da frente das telas, vem conferir algumas dicas para o público infantil nos Campos e da UFSCar. Nossa primeira dica é a Biblioteca Infantil, que fica dentro da Biblioteca Comunitária, no Campo São Carlos da UFSCar. Esse espaço exclusivo para a criançada conta com dezenas de títulos infantis dos mais variados autores e temas nacionais e internacionais. Mas não é só livro, não. A criançada vai adorar os gibis da Turma da Mônica e da Disney, que também encontrarão por lá, e os brinquedos e jogos que a BCO disponibiliza. Dá para ler aqui mesmo na biblioteca ou levar para casa, mas aí são só os livros, ok? Ah, e para os mais velhos tem o espaço HQ, onde estão os quadrinhos do Homem-Aranha, X-Men, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, fora uma grande coleção de mangás. Tudo isso está no piso 2 da BCO, que fica na área norte do Campo São Carlos da UFSCar. Curtiu a dica? Marca aqui um amigo que precisa saber disso e compartilha com todo mundo.